Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, ó Pra quem ficar até o final desse vídeo Eu tenho uma mega surpresa pra te falar, tá? Vai ficar muito legal esse vídeo, tá? É um conteúdo que a gente não tinha esperado fazer, né? Mas aí a gente teve uma ideia brilhante, né? Por conta que eu procurei alguns conteúdos desse tipo na internet e não achei, tá? Então vai ficar um conteúdo bem legal, tá? Vou pedir pra minha esposa pra ela fazer meu corte de cabelo Vou pedir pra ela fazer um high fade Que é um degradê pra quem já acompanha o meu canal Já sabe que tem o low fade, mid fade e high fade, né? Aqui em cima eu não vou mexer nada, tá? Vou pedir pra ela fazer o encaixe pra mim E eu vou explicando pra ela como é que faz, tá? Aqui na frente eu vou dar uma acertadinha pra ficar bem quadradinho Já tem aqui uma marca, assim, ó Tá? Pra ficar quadradinho E é isso aí, pessoal, tá? Aqui eu vou fazer bem rapadão, no lado Em cima eu vou deixar bem mais comprido Tá? Tem um espelho atrás da câmera Eu vou tá aqui observando, né? Pra poder não dar nenhum erro Só que assim, a minha esposa corta um cabelo social Tem um cabelo mais prático Então só a maquininha, entendeu? Com os pezinhos e tal Mas um degradê, um high fade, um fadezinho aqui Ela nunca fez, né? Então vai ser a primeira vez Mas eu vou tá aqui acompanhando Tá? Vou tá explicando pra ela Então vamos pro vídeo, pessoal, tá? Acho que meu cabelo tá numa média entre uns 8cm a 10cm Lembrando que em cima eu não vou mexer em nada Vou medir Vou jogar aqui, mano Aqui também tá Lembrando, tá? Eu tenho uma surpresa pra te falar no final desse vídeo Então assiste até o final Acertei? Olha a altura Tá 9,5cm mais ou menos Tá Bom, pessoal, então Eu pedi pra ela passar o zero Mais ou menos Até nessa faixa Bom, é... Pra Fátima Aqui tá no nosso grupo da do WhatsApp Do grupo da Pra Barbeiro, né? Iniciante É... Deixa eu tentar... Eu vou tentar mostrar o meu próprio cabelo Tá? O que eu consigo é pedir pra minha esposa ir fazendo E daí eu vou te mostrando Não só pra Fátima Mas pra várias pessoas Tu Dils Que podem ver o Topo O Paulo Enfim, pra várias pessoas que estão lá E também pra você também Que assiste o nosso canal Pra mostrar pra vocês Os três tons do degradê Tá bom? Então esse aí É o claro Que é o zero Agora ela vai passar o pente 1 O e-mail E o 2 Tá? Ou pente 0 Pente 1 E pente 2 Só que a gente passou o pente 0 O pente 1, tá? Mas aqui ela vai subir um pouquinho mais Só pra vocês terem uma noção Agora do pente 1 Ela vai subir um pouquinho mais aqui E vai passar o pente 2 Tá? Então 0 1 E 2 Aí entre a 0 pra 1 Tem o pente meio Que é o pente de disfarce O pente especial Do pente 1 pro 2 Também tem um pente de disfarce Que é o pente especial Que é o número 1,5 Tá? Então 0 Meio 1 1,5 E 2 Esse é o degradê da 0 Independentemente se é o long fade O mid fade O high fade Tá? Esse é da 0 Beleza? Esse é o três tons Pra vocês verem, tá? É... A gente passou o pente 0 Pente 1 Pente 2 Tá? Não usamos o pente 1,5 Nem o pente 1 Minha esposa passou o pente 0 Pente 1 2 Entre o pente 0 e o pente 1 A gente passou a 1 na alta Tá? Dependendo do cabelo Sim Tem como você fazer o degradê Porque o meu cabelo Ele não nasce pra baixo O crescimento dele É pra fora É arrepiadinho Então Se o fio Ele é arrepiado Seria arrepiadinho Entendeu? Pra fora É mais fácil De fazer um fade mais limpo Deu um fade bem suave Tá? Então Lembrando Eu já consegui fazer um degradê Tá? Não só eu Como alguns barbeiros Que estão há Bastante anos Há bastante tempo Na área Fazer um fade Somente com pente Um exemplo Ah, o cara fez um degradê Só com pente 0 Só com pente 1 Né? Eu já fiz Não fiz muito Eu fiz uns 3 Todos que eu tentei Deu certo Porque antes de tentar Eu entendia Como funcionava O crescimento dos fios Pra fora Se ele nasce mais arrepiadinho Cabelo liso Arrepiado Tá? É mais fácil Tu conseguir fazer um degradê Todo Né? Um exemplo Com pouco pente Eu explico pra vocês No livro Tá bom? Então Quem não tem a parte teórica Vai lá no livro Corre lá Tá? Tá uma promoçãozinha Quem tá no grupo do Whatsapp E quem permanece lá E quem segue A gente no Instagram Tá? Tem um preço especial Beleza? Então Corre lá Adquire que a parte teórica É muito importante Pra você fazer Um corte de cabelo Não só cabelo Atendimento Fluxo Gestão de caixa Capital de giro Tudo Eu falo Naquele livro Tá bom? Lembrando Da surpresa Tá pessoal? Tá? Eu vou te dar uma dica Muito importante Se você for calvo Tá? Se você for careca Se teu cabelo Começar a cair Que nem o meu Começou a cair O que que tu faz? Tu deixa teu cabelo Crescer Todo Tá? Aqui no meio Não vai crescer Porque tu é calmo Tá? Tu é careca E ó Jogar pro ladinho Pai ó Fica mó charmoso Aí Vai ficar uma falhazinha Ali Mas Ó Jogou pra frente Franginha de emo Né? Pronto Deixa eu pentear aqui Meu cabelo Porque é bagulho Que ficou raio Pô Pô Ficou mais Você é bonita Mano Né? Não Mas Ela é Redundinha Né? Pô Gostei Minha 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 Pensa no alívio, sabe? Passar uma boa cabeça Cara, eu te recomendo Se você é homem ou mulher que seja Se você gosta de um cabelo curto Eu nunca rapei cabeça Eu tinha instituição de rapar a cabeça Desde meus 17 anos de idade Que indico De homem pra homem ou de homem pra mulher Se você nunca Descobar a cabeça, não presta a barba Passou a zero Ele passou, presta a barba Cara, passa aí Tudo bem com vocês? Eu mando na câmera frontal Pra falar pra vocês que Essa era a surpresa Tá bom? O cabelão tava Vou pegar um solzinho Agora ficou umas partes Meio pipocada Por causa da lama Bom, galera, como eu falei Esse aqui era um sonho meu Desde meus... Desde de novo Desde moleque, né? Então Graças a Deus Depois de casado Depois de um tempo de casado Eu tive a coragem de fazer isso E não só Não só por conta do sonho Mas também pra fazer Pra mostrar pra vocês O passo a passo, tá? Eu vou tentar ficar Eu vou tentar Não, é uma promessa Mas ficar um ano 365 dias Sem cortar o cabelo Tá? Eu vou ver se eu consigo Até os pezinhos Eu vou ver se eu não faço Ou talvez eu faça os pezinhos Só atrás Não sei Ou não vou fazer isso Aí não tenho certeza Mas eu vou tentar ficar um ano Sem cortar o cabelo Tá, cara? O nosso sorriso, olha Destaca mais Parece que até Até o plantio de barba aqui Que tá meio Meio falho Até o plantio de barba aqui Parece que dá uma realçada Bom, galera Então eu acho que é isso aí, tá? Durante aí 365 dias Tá? Então No mês de janeiro De 2022 No dia 10 Talvez eu faça Um outro corte de cabelo Né? Possivelmente Como eu falei pra vocês Não é a mesma promessa Porque Não sei se eu vou aguentar Ficar um ano Sem cortar o cabelo Né? Mas A A vontade é essa Então Forte abraço Como eu falei Ficou uma parte vermelhinha Alegido Prestou barba Da lâmina, né? Que eu passei a favor E depois passei contra Né? Então é isso aí A aula ficou um pouco engraçada Tá? É Foi tudo planejado Tá bom, pessoal? Pra você não achar Que foi Foi erro dela Ou Aconteceu alguma Alguma Né? Um imprevisto E acabei rapando a cabeça Não Que nem eu falei pra vocês Que Eu tinha uma surpresa Eu acho que Eu acho que Ninguém esperou Essa surpresa, né? Então é isso aí, galera Curte, comente Compartilha Pelo amor de Deus Que se esse vídeo Se você não curtir Compartilhar E comentar E Cara Se inscrever no canal Não sei mais o que fazer Pra você, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau